Muito bom dia, a paz do Senhor, seja bem-vindo meu irmão, seja bem-vindo minha irmã, ao nosso momento de reflexão, de empoderamento pela palavra de Deus, pela ação do Espírito Santo em nós, deste dia. Que bom ter você aqui no nosso canal para juntos tomarmos mais essa pílula da palavra de Deus e com a força dela enfrentarmos o nosso dia, enfrentarmos a nossa semana. Eu não sei para onde você está olhando neste momento. Metaforicamente falando, é claro, nós podemos olhar para tantos lugares, para tantas situações e muitas vezes nós estamos envolto pelos nossos problemas e a gente tem o olhar fixo apenas nos nossos problemas. Nós não vamos além deles. E a Bíblia, ela nos ensina algo precioso. Quando você lê no capítulo 11 de Hebreus, ali vai falar sobre os heróis da fé, essa galeria impressionante dos heróis da fé, o que cada homem, o que cada mulher fez, como eles fizeram a diferença na vida deles e na vida das pessoas que viviam na sua época, simplesmente por olharem. E não era olhar para os seus problemas, para as suas imperfeições, para as suas fraquezas, mas era olhar para Deus. E ele vai iniciar o capítulo 12 de Hebreus falando exatamente isso. Olha, nós estamos rodeados de tantas testemunhas, ou seja, todas essas pessoas fizeram tão grandes obras, portanto, olhem fixamente, não tirem os olhos do autor e consumador da nossa fé, que é Jesus Cristo. Por quê? Porque foi por ele que todas essas pessoas alcançaram grandes vitórias nas batalhas que elas enfrentaram ao longo de suas vidas. E aqui nós temos um ensinamento precioso. Nós devemos, ao longo deste dia, enfrentar o problema que for, o desafio que for, ou aproveitar a oportunidade que for, mas você deve olhar e continuar olhando fixo para Jesus nesse dia. Se você tirar os olhos de Jesus, você vai olhar para aquilo que é mais fraco, para aquilo que pode te causar uma derrota, para aquilo que vai desviar você do foco principal. Mas se você mantiver os seus olhos em Jesus, você passará pelas suas questões. Por quê? Porque o olhar do Senhor estará sobre você. Isso me faz lembrar também de Pedro, né? Pedro, quando ele sai do barco, ele olhando fixamente para Jesus, ele estava andando sobre as águas. De repente, ele tira os olhos de Jesus e ele começa a ver o tamanho das ondas. E ali, então, ele começa a afundar. Precisou Jesus socorrê-lo. Então, todas as vezes que nós tiramos os olhos do nosso Senhor, do nosso Salvador, do nosso Deus querido que está conosco todos os dias, inevitavelmente, a gente vai colocar os olhos onde não devemos colocar. E aí, podemos sucumbir. Portanto, o Espírito de Deus vem nesse dia para corrigir o seu alvo de visão, corrigir aí o seu target. Olhe, olhe para Cristo. Ele é o nosso alvo. Por quê? Porque nele tem a resposta que nós precisamos. E nesse dia, você talvez esteja passando por um vale. E aí, neste vale, você tem muitos desafios, muitos problemas, muitas dificuldades, muito, mas eu quero te dizer que também, aí, neste lugar, no lugar da aflição, no lugar da aprovação, há alguém poderoso também que está olhando para você. O nome dele é Cristo. E ele quer que você olhe para ele, para que você consiga superar e vencer. Por isso, nesse dia, tantas são as opções para as quais nossos olhos podem olhar e são convidados a olhar. Porém, uma delas está acima de todas. É Jesus Cristo. Fique-se os olhos nele, olhe para ele e dele você receberá poder, dele você receberá unção, dele você receberá graça, dele você receberá amor, dele você receberá coragem e você sairá vencedor, sairá vencedora neste dia. Olhe para Cristo, pois ele está olhando para você, para uma grande vitória. E eu tenho certeza que isso vai acontecer neste dia. Então, somente, não tire os olhos de Cristo. Eu quero orar pela sua vida. Senhor, Espírito Santo de Deus, ensina-nos a olhar para o Senhor, que é o autor e é o consumador da nossa fé. Em Ti há resposta que precisamos. Em Ti, Senhor, há a solução. Em Ti há a condição de vitória. Em Ti nós podemos aprender. Senhor, ensina-nos a olhar para Ti. Não permita, Senhor, que o que está à nossa volta, que às vezes fala tão alto aos nossos olhos físicos, a ponto da gente não ter como, mas ter que olhar, mas que a gente haja neste dia pela fé e que os nossos olhares estejam em Cristo. E, ó Senhor, que sejamos milpes para todas as demais coisas, mas que tenhamos nossos olhos aguçados para ver o grande Salvador, o grande general, o alfa, o ômega, o príncipe da paz, o Senhor dos senhores, que está em pé, bem diante de nós. É em Ti, Senhor, que nós colocamos o nosso olhar. Este meu irmão, esta minha irmã, acima de todas as coisas, em detrimento a todas as oportunidades e opções que ela tem neste dia para olhar. Ela, neste momento, foca em Ti, Senhor, pois em Ti está a resposta que ela tanto precisa. Assim será, em nome de Jesus. Amém. Amém. Você já é inscrito aqui no canal, já é inscrita, não é? Inscreve-se aqui embaixo, acione o sininho para receber as notificações e venha fazer parte da família que todas as manhãs e também as noites reflete, medita, ora e é abençoado pelo nosso Deus, assim como nesta oportunidade. Venha fazer parte da nossa família, estamos aguardando você. Deixe o seu like, o seu joinha, em nome de Jesus. Fica com Deus. Fica com Deus.